Alex, conhece isso aqui, ó? Uma maquinona aqui, ó Tamo aqui com o Paraná Getúlio Aí, ó Justamente Mais um Nilson aí que veio aqui me conhecer Aí Getúlio, que tá carregado hoje, hein Getúlio? Tá pesado hoje? É, hoje eu tô aí Não, hoje não tá pesado não, viu Getúlio? Hoje tá com 32 só Tá, então tá leve, tá de boa Tá parecendo Curitiba, né? É, vai descarregar onde aí, Getúlio? Descarregar lá na loja, lá no Iachufundo É? 30 quilômetros Tá na próxima? Levantando cedo aí Esse evento dá uma passadinha e dá mais uma Dá mais um alô aí Alô aqui pro Jair, né? Aí galera, esse aqui é o Paraná Getúlio Caminhoneirão da hora aí, ó Outro parceiro ali vai comprar um caminhão também, hein? Vai montar um Vou comprar uma Muriçoca e fazer mudança aí Tá com cargueiro Tá com cargueiro dele aqui, ó Carregado de brita Tá com 32 e umas quebradas aí Vai descarregar aqui próximo aí Ele tem um canal também no YouTube Faz bastante vídeo no YouTube aí Canal dele bem bacana, tá bombando aí Tá perguntando se você tem Face? Você não tem Face não, né, mano? Não tem não Olha o Alex que fez uma página lá, né, ó Ele faz parte até de bingo da terceira idade E coloca a gente, né? O Alex é terrível Esse aí é o Petrucão nosso aí, ó Quantas vezes já te chamaram de Petrucão? Um monte de vez, né? Então tá bom O parceirão da hora aí Tá aí curtindo com nós Tamo aqui em Brasília No setor industrial aí Vamos fazendo os carregamentos lá Minha carreta tá agarrada lá Dentro lá, ó Não passou lá Mas tamo tentando ver o que dá pra fazer lá Tá chovendo, tá frio E um abraço aí Manda um abraço aí pra galera aí, Getúlio Um abraço aí pra toda a galera aí Que é inscrita aí na diária de bordo de um caminhoneiro Um forte abraço aí pro Schneider E pra toda a galera aí Beleza E muita gente, né? Mesmo já fala, né, Jair? Não dá pra interagir muito, né? Não dá pra gente aí Se deixamos de lado ou de outro lado, né? Beleza E vamos curtir a página lá do Paraná Getúlio lá Um abraço